Douglas Fernandes e Cleiton Ferreira, dois feridos hein pessoal, dois feridos em queda de avião experimental. Douglas Fernandes e Cleiton Ferreira no local dos fatos. Douglas, boa noite, todas as informações com você daí. Boa noite Branquinho, boa noite para o pessoal de casa. Esse acidente envolvendo esta aeronave experimental aconteceu por volta das 4 horas da tarde aqui em Goianira. Só para o pessoal de casa entender, nós estamos aqui no setor Recanto Sonhado, que fica na cidade de Goianira, que faz divisa com o aeródromo do Palmares, do setor Palmares, que fica bem aqui, nós estamos bem na divisa. Ainda não se sabe as causas deste acidente, mas segundo informações, a aeronave pode ter perdido altitude no momento da decolagem, porque uma das asas está justamente do lado de lá do muro, onde fica o aeródromo. E ele caiu bem aqui, olha só, bem aqui onde nós estamos mostrando, inclusive atingiu a rede elétrica. Tinha o risco de uma explosão, porque o combustível também acabou vazando. Só que as duas pessoas que estavam nesta aeronave, elas acabaram sendo socorridas por terceiros. Pessoas que estavam passando aqui no local e levaram elas para o Hospital de Urgências da região noroeste. O Sargento Darlan está aqui para conversar com a gente, porque eles chegaram aqui muito rápido, justamente para evitar que algo pior acontecesse. Não é isso mesmo, Sargento? Boa noite. Isso, inicialmente, chegou para a gente queda de aeronave, com duas vítimas. Quando chegamos aqui, as duas vítimas já haviam sido transportadas por terceiros. Então a gente trabalhou inicialmente aqui só na proteção e para prevenção de acidentes, por causa que o combustível estava vazando na aeronave, até aguardar o pessoal competente aqui para fazer perícia ou algo nesse sentido. Ele atingiu a rede elétrica. Corre o risco aí também de esses fios estarem energizados? Sim, possivelmente. Atingiu a rede elétrica que partiu, os fios estão no chão aí. Mas nenhum dos fios estão encostando na aeronave, né? Então o risco de incêndio aqui no local agora já não existe mais. Tenente, Sargento, a gente observa que foi bem próximo, a poucos metros de uma residência. Felizmente, ninguém está aí nessa residência, ela está toda fechada. Supostamente, o proprietário deve estar trabalhando, mas por pouco não atinge essa cara. Sim, foi muito próximo, né? Você vê que é uns 20 metros só que caiu da residência aqui, o aeródromo é muito próximo também. Ao atingir o fio, possivelmente a aeronave rodou e caiu na parte da rua. As informações que o senhor tem a respeito das vítimas? Quando chegamos aqui, elas já haviam sido transportadas, né? Por pessoas que passavam pelo local. Pelo relato que as pessoas falaram, elas foram transportadas assim que elas mesmas saíram da aeronave. Elas saíram caminhando, né? Com possivelmente alguns ferimentos leves. Mas informações mesmo é só... Só a gente tem que ver lá no UGOL, que é o lugar que elas foram transportadas, né? Ali a gente observa, então, que o combustível vazou, né? Acabou ali escorrendo aqui para a rua, não corre mais nenhum risco. Agora não tem mais nenhum risco de incêndio. A gente isolou a área, né? E colocamos ali um pó para absorver o combustível que vazou e desligamos a bateria da aeronave. Agora, o que falta para poder ser retirada essa aeronave? O senhor tem informações? Bom, aqui agora é esperar a perícia dos órgãos competentes, né? Se eles vão realizar a perícia ou não. E se a aeronave vai poder ser recolhida pelo seu proprietário. Aí já é outro órgão que vai fornecer essas informações. A gente, muito obrigado pelas primeiras informações aqui, viu? Mas, inclusive, os moradores... Vamos mostrar aqui, Cleiton. Não sei se dá para a gente mostrar aqui rapidinho. Tem um morador aqui, ó. O pessoal ficou bastante assustado, viu, Branquinho? Com essa situação, com esse acidente. Porque não é o primeiro aqui na região deste aeródromo. Eu, particularmente, já fiz pelo menos outros dois acidentes nesta mesma região, bem próximo daqui onde nós estamos, envolvendo aviões experimentais. Muito bem, Douglas Fernandes está num ponto ali em Goianira, na divisa de Goianira com o Trindade, região da GO 070, onde uma aeronave... Douglas, parece-me ser uma aeronave de pequeno porte, né? Se você conseguir informações também da aeronave, traga para a gente na sua próxima entrada. Já, já o Douglas volta com mais detalhes. Nossa produtora Natália Araújo também vai tentar aí a situação das vítimas. Duas pessoas estavam dentro deste avião. Elas estão lá no Gol neste momento.